Como é que vai ser essa determinação? Revisão em todos os contratos? A presidenta quer uma checagem e que a gente tenha uma rede efetivamente segura. Então, toda essa passagem por produtos que possam colocar em algum risco, sejam produtos de software ou produtos de hardware, nós vamos fazer uma verificação completa para que a gente tenha essa rede segura, que é o desejo da presidenta.